Na hora de se locomover dentro de uma parcela amostral de um inventário florestal, qual que é o sentido do caminhamento que você usa? Você vai andando ali dentro de forma aleatória, anotando as árvores, você tem ali um sentido de caminhamento específico? Quer aprender melhor sobre isso? Então já me segue agora mesmo, porque aqui no meu canal você encontra dicas como essa para você atuar com confiança no setor florestal, tá bom? Então dá uma olhada nessa dica que eu vou te mostrar. A árvore 10 terminou aqui. A árvore 11, então olha só, na primeira linha a décima árvore deu aqui. Então aqui dentro dessa parcela a gente está fazendo como que um zigue-zague, né? A primeira, lá na primeira linha, começou a árvore 1, terminou a árvore 10. Na segunda linha a árvore que está logo ao lado é a árvore 11, a gente vai voltar até a árvore 20. Na terceira linha a árvore que estiver do lado é a árvore 21, até a árvore 30, e assim a gente vai zigue-zagueando até chegar à árvore 50, tá bom? E aí, gostou da dica? Se você ainda não me segue, já me segue agora mesmo para você não ficar de fora, viu? Vai lá! E aí, gostou da dica?